Você trouxe um assunto interessante que eu acho que tem a ver com o nosso estudo de hoje, que é a coisa da droga, né? O efeito da droga, ele tem um efeito SSRI, ou seja, ele rebaixa o sistema serotoninérgico. Então, isso significa dizer que isso faz com que aquela criatura, através do processo da droga, ela se torna capacitada a lidar com a dor. Por quê? Porque a dor foi rebaixada pelo sistema serotoninérgico, ou seja, aquela porta ficou mais fechada, o barulho interno ficou menos presente. E tem um autor, o nome dele é... Ah, eu esqueci o nome dele, é um francês, que ele classifica essa parte do nosso sistema límbico, que fica ruidoso, né? Ele chama isso de uma bola de fogo virulenta rodando dentro da nossa cabeça. Essa é a metáfora que ele usa para explicar o processo do nosso sistema límbico, do ruído que ele gera, e que esse ruído não pode ser percebido pelo neocórtex. Portanto, é claro que nesse lugar existe uma captura de serotonina para que o corpo caloso não transmita essa sensação para o neocórtex. Então, toda vez que a gente diz, ah, fulano é drogado e tal, tem que se drogar e tal, seja álcool, seja cocaína, seja maconha, seja qualquer coisa, o que está acontecendo, na verdade, é uma tentativa externa de fazer com que aquela dor seja mais suportável. No entanto, ao fazer isso, eu estou criando menos capacidade do meu neocórtex poder crescer, fazer esse caminho que a Sibélia acabou de descrever, ao invés de ficar na desculpinha, ir para um lugar proativo. E, portanto, é uma situação de alívio, mas ele não é uma situação de crescimento.